Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste! Sejam todos bem-vindos! Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo! Vem, vem, vem! Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Vamos juntos aqui levando informação pra você, informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo. Você participa enviando denúncias, reclamações, os problemas aí da sua rua, do seu bairro para este WhatsApp. É o 997-82-4426, tá bom? 997-82-4426. Vocês compartilhem aqui o nosso programa. Vamos se inscrever no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e ative o sininho. Fica assim? Combinado? Então, vamos pra frente que atrás está cheio de gente. É o nosso jornal, o jornal mais popular da nossa região metropolitana de Campinas. A nossa sede localizada aqui nos altos da Avenida Monte Castelo é do grupo integrante aqui da Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste, é o Portal SB Notícias. Veja só essa situação. Veja só, meu povo. Olha aí, ó. Caso de polícia aqui na rua Dona Margarida. É um casal. É um casal que começou ali, né, com uma discussão e essa discussão acabou aí com uma tentativa de homicídio. Essa foi a realidade, né? É... Homem e mulher. Veja aí, olha. Uma equipe da polícia militar estava em patrulhamento ali pela rua Dona Margarida, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, quando, num determinado momento, uma pessoa na rua assinalava pedindo ajuda. Olha o que foi localizado. Faca, revólver, armas de fogo. A vítima informou que, é um homem, informou que sua ex-esposa havia lhe desferido golpes de faca e portava uma arma de fogo. Questionado, o homem disse que estava dentro de um escritório de advocacia para resolver as pendências do divórcio e que, ao entrar na sala do escritório, a ex-mulher começou a ameaçá-lo e desferiu, é, desferiu golpes de faca. Em contato com a autora, com esta mulher, em revista em sua mochila, foi localizada a faca. Aí, ó, as duas embrulhadas, né, embrulhadas em um guardanato de cozinha, em busca no local, foi localizado esse revólver aí, ó, esse simulacro jogado no chão. É questionado sobre as armas, a mulher disse que pretendia usá-las para intimidar o ex-marido. É, intimidar. É a mulher valentona, hein? O homem foi socorrido ao pronto-socorro do doutor Edson Mano, recebeu os cuidados médicos, onde foi elaborado um boletim de ocorrência, esse do primeiro distrito policial. Ameaça e lesão corporal. Eles foram indiciados, né? Agora, vamos ver o que vai resultar isso aí, não? É, aquela história, hein? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, hein? Um acidente de trânsito ocorrido ontem. Olha que perigo, um susto ali na Avenida Santa Bárbara, aqui em Santa Bárbara do Oeste, na altura ali da Avenida Interdistrital, envolvendo um veículo de passeio e uma ambulância da UTI, aqui da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, deixou duas pessoas feridas. Por volta das 18h30, o veículo bateu em outro automóvel. Olha só como ficou a frente ali, ó, da ambulância. A colisão do motorista da ambulância sofreu ferimentos na mão, né? E a enfermeira teve o rosto e o braço machucados e foram socorridos até o pronto-socorro da cidade. A frente da ambulância, como eu disse, olha como é que ficou. Perda total com o impacto da batida. A ambulância foi jogada para o canteiro central e bateu nesta árvore aí, ó. Como mostram as imagens aqui no Jornal da TV SB Notícias, em um susto para a motorista, um susto aí para as pessoas que estavam dentro desta UTI imóvel, aqui em Santa Bárbara do Oeste. O barbarense Marcos Lima, de 28 anos, foi eleito. Mister São Paulo 2022, evento esse realizado pela Produção Brasil no dia 15 de novembro, no feriado, no Hotel Drávio Inn, em Ibirapuera, em São Paulo. Olha aí o Marcos, olha aí, orgulho para Santa Bárbara do Oeste, representando aqui a nossa cidade, com mais de 30 participantes de várias regiões do estado, né? O de São Paulo, os jurados avaliaram a postura de passarela e também o posicionamento dos candidatos em relação aos temas atuais ligados à sociedade. Entre eles, assuntos como racismo, preconceito e empoderamento. Marcos Lima é funcionário público, dançarino, digital influencer e reside e mora aqui, né, em Santa Bárbara do Oeste. Parabéns, Marcos Lima. Parabéns aí pelo trabalho, né? Sucesso. E o menino aí tem uma carreira longa pela frente. Volta, isso. Obrigado. Viu, Laércio? É o nosso Jornal da TV SB Notícias, edição desta sexta-feira. Obrigado, meu povo querido. Domingo agora vai ter uma ação solidária, isso. Uma ação solidária em comemoração aos 203 anos de Santa Bárbara do Oeste e também em virtude, né, do Dia Municipal do Ciclista. Então, o Pedala SBO vai estar realizando aí, né, um pedala, né, uma corrida aí, né, olha aí, de bicicleta, você tem que pegar, né, a sua bicicleta, a sua bike aí e participar para ajudar. A arrecadação será 3 litros de leite, pode ser leite integral, desnatado e semidesnatado. Esses leites serão revertidos aí para o asilo São Vicente de Paulo. E terá outras atrações também, como o plantio de sementes de 203 mudas, né, também alusivo aí em relação ao aniversário de Santa Bárbara do Oeste, completa 203 anos. Música ao vivo, desafio do equilíbrio, 100 medalhas para as homenagens e a participação do último campeão da São Silvestre da categoria Cadeirantes, entre outros atrativos. Aliás, você que fizer aí a sua inscrição no Facebook lá, no link do Pedala SBO, as pessoas que fizerem, forem fazer a inscrição antecipadamente vão ganhar, né, uma... É tipo um crachazinho, né, uma ficha para também colocar aí na sua bicicleta e também se você representar aí, né, esse evento, que tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então, vai ser domingo a partir das 7 horas da manhã, a concentração vai ser aqui no Museu da Imigração. E o percurso, né, o roteiro será ali, o percurso será aqui mesmo em Santa Bárbara do Oeste, na área urbana. Combinado? Parabéns ao Pedala SBO e parabéns a você que vai também fazer esse ato de solidariedade a essa entidade que tanto precisa aqui na cidade de Santa Bárbara, que é o Asilo São Vicente de Paulo, que logo estará completando 100 anos de sua fundação. Estamos aí aguardando, hein, para darmos o pontapé inicial para a construção da nova sede ali nas mediações da Avenida Santa Bárbara, né, um novo terreno que foi agora disponibilizado para o asilo. Parabéns! Saúde pública aqui no nosso município de Santa Bárbara do Oeste, saúde pública na nossa região, saúde pública no Brasil. Todos nós sabemos de quando nós precisamos de saúde, a saúde se define em um verdadeiro caos, a gente sabe. São filas e filas de pessoas aguardando por um exame, são filas e filas de pessoas aguardando por uma cirurgia. E às vezes tem pessoas que morrem na fila aguardando por esses procedimentos. Veja só, minha gente, você vai acompanhar aqui agora uma reportagem especial. foi, na verdade, um levantamento, um instituto, Áquila, que avaliou as cidades do Brasil inteiro. Como que estaria a saúde? E vocês querem saber, aqui em Santa Bárbara do Oeste, entre as cidades do nosso país, do Brasil, Santa Bárbara do Oeste é considerada uma das piores saúde aqui no nosso município. Santa Bárbara, a saúde, infelizmente, tem muito o que melhorar. Muito o que melhorar. Tem-se o anúncio, a gente sabe, da construção de muitos prédios, de novas UBSs, mas, por muitas vezes, faltam profissionais, pessoas, o atendimento, muito mais humanizado. Então, veja só, foi divulgado no dia 23 de novembro deste ano, o prêmio Ban de Cidades Excelentes, que visa incentivar a melhoria da realidade nos municípios brasileiros, através da premiação das boas práticas da gestão pública. A iniciativa é do Grupo Bandeirantes, em parceria com o Instituto Áquila, e a avaliação é feita por meio de uma análise detalhada do Índice de Gestão Municipal Áquila. Todos os municípios foram automaticamente inscritos. A premiação ocorreu em três níveis, cidades de até 30 mil habitantes, até 100 mil habitantes, e com mais de 100 mil habitantes. São avaliados eficiência fiscal e transferência, saúde e bem-estar, educação, infraestrutura e mobilidade urbana, e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. O levantamento do Instituto mostra um problema antigo e atual no município de Santa Bárbara do Oeste, que conta com a omissão da grande parte dos políticos barbarenses, e também de outras autoridades, que é a questão da saúde pública. Pela análise do Instituto Áquila, do item saúde e bem-estar, Santa Bárbara do Oeste foi avaliada em uma situação crítica, porque obteve a média de 43,42 pontos em um total de 100 pontos. Para melhor compreensão da situação crítica que se encontra à saúde pública no município barbarensse, basta observar que Santa Bárbara se encontra na posição de número 4.770. No Brasil, num total de 5.568 municípios que foram avaliados. Essa classificação na região sudeste representa o número à colocação de 1.455 de um total de 1.668 municípios. Já no estado de São Paulo, que tem 645 municípios, Santa Bárbara está na posição 52ª colocação. Na grande região metropolitana de Campinas, no total de 49 cidades, Santa Bárbara está na posição 44ª colocação no item saúde. Comparando somente com a micro região metropolitana de Campinas, com os 16 municípios vizinhos, Santa Bárbara está na 13ª colocação, o que mostra quão precária está a saúde na cidade. Motivos da avaliação do eixo da saúde, que é a cobertura estratégia da saúde familiar. Santa Bárbara está na posição 10,7% da população tem esse serviço. expectativa de vida ao nascer Santa Bárbara do Oeste 77 anos. O número de leitos hospitalares do SUS por habitantes por mil habitantes. Santa Bárbara do Oeste tem média de 0,71 leito por habitantes. Número de profissionais da saúde por mil habitantes. Santa Bárbara do Oeste tem 12,34 profissionais. Proporção de internação sensíveis à atenção básica na porcentagem Santa Bárbara tem 11,64. Taxa de mortalidade infantil também avaliada em números por mil nascidos vivos. Santa Bárbara tem na porcentagem 13,71%. Casos de Covid 19 avaliados em números de 100 mil habitantes. Santa Bárbara do Oeste 12 mil e 22,20%. Morte por Covid 19 avaliados em 100 mil habitantes. Santa Bárbara do Oeste tem 413. Esses são os dados do Instituto Acla. Uma avaliação da saúde de Santa Bárbara do Oeste apresentada entre as piores do Brasil. Bom, com essa informação o nosso jornal vai ficando por aqui para você. Um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e até segunda. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho